Sadia apresenta cestinha com peito de peru e creme de palmito. Muito fácil de preparar, crocante e delicada, é ótima para festas ou como entrada para um grande jantar. Para essa receita você precisa de meia embalagem de peito de peru sadia soltíssimo, 2 palmitos em conserva, 3 colheres de sopa de quale cremosa, 3 quartos de xícara de chá de creme de leite fresco, sal, 5 ramos de salsinha picados, 6 fatias de pão de forma sem casca e 1 xícara de chá de parmesão ralado fino. Comece cortando o peito de peru. Para facilitar o corte, empilhe as fatias. Para suavizar o sabor, escalde o palmito em água fervente antes de cortá-lo. Para uma boa refoga, uma colher de sopa de quale derretida em fogo baixo. O palmito deve secar levemente. Junte as tiras de peito de peru sadia soltíssimo. Para o recheio ficar cremoso, cozinhe com creme de leite fresco, o único que não talha durante a fervura. Acerte o sal, se necessário. Delicada, a salsinha só entra com o fogo desligado. Para preparar as cestinhas, estique as fatias de pão com um rolo de massa. Passe a quale restante no pão. E coloque nas forminhas com a quale para baixo. Assim, ficam crocantes. Você também pode fazer com pão integral ou light. Enquanto o forno esquenta, recheie as cestinhas. Após 10 minutos de forno, polvilhe o parmesão para gratinar. Quando estiverem douradas, pronto! Sirva quente como petisco ou ao lado de salada como entrada. Bom apetite! E aí Amém.